Oi, meu nome é Carol Ferreira. Eu não tenho um grande episódio para contar de algo que tenha me feito me sentir mais dona de mim, mas eu acho que eu tenho me sentido mais dona de mim nos últimos quatro anos, todo dia um pouquinho. Eu venho de uma educação onde os homens resolviam as coisas e nós, as mulheres, ficávamos mais na base, no suporte. E era assim que eu achava que tinha que ser e que dava certo, que o equilíbrio era esse. E agora eu percebo que isso não é real. Nós temos um papel de liderança muito forte, tanto em comunidade, no mundo todo, e também nas nossas vidas, na vida familiar. E a gente precisa assumir esse papel para o bem de todo mundo, tanto para o nosso quanto para os homens, porque na verdade esse desbalanço acaba sendo um peso para todo mundo, tudo está errado para todo mundo. Então, o meu chamado aqui é para que a gente assuma logo o nosso papel de força que a gente tem, deixando de mimimi de lado. E é isso. Beijo!